Não, cara. Você sabe? Ele tava tocando, pô. Vai, 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 caralho. Tá gravando, caralho. Tá gravando, caralho. Não fala que grava. Tá gravando, tá. Tá gravando, comida, mano. Como assim? É um chá! Como, velho? Margarita me fez um chá. Vai, mano. Vamos tocar, sério. Não acredita, mano. Toma aqui e toma um chá, vai, sério. Toma um fumando e toma um chá, né, mano? Fala, caralho. Música 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 Música